No último final de semana, a Igreja Assembleia de Deus de Assis Chateaubriand fez um evento monumental para comemorar aqui o 45º aniversário do Círculo de Oração. E o pastor Paulo vai falar para a gente o objetivo desta comemoração. É um prazer especial poder estar aqui contando com esta cooperação, da alegria dessa festa. Todo ano nós fazemos a festa. É uma festa em agradecimento a Deus pelo trabalho do Círculo de Oração que já se passaram 45 anos e nós estamos aqui dando glória, alegre, satisfeito, abençoando este município em nome de Jesus. Como é que foi a programação? Ontem à noite, no sábado, às 19 horas, nós tivemos aqui ontem 800 pessoas. Hoje pela manhã tivemos aqui 800 almoços, tudo de graça, sem cobrar um real. A multidão veio, foi uma bênção, encerramos, era 2 horas da tarde, 14 horas. E agora estamos reiniciando nesse momento, às 19, e queremos até antes das 10 horas, às 22, terminar esse trabalho. É um trabalho que conta com muita cooperação, muito carinho do povo aqui de Assis Chateaubriand. O Círculo de Oração é uma das colunas mestres da nossa igreja, pois as irmãs têm o intuito maior de orar, buscar a Deus, fazer petições em favor da cidade, do município, das pessoas, da igreja, do trabalho. É um grupo que se determina a fazer só esse trabalho, orando, intercedendo, pedindo que Deus venha nortear e abençoar todas as necessidades do nosso município. Que Deus possa continuar nos abençoando e que no próximo ano, se aqui estivermos, seja melhor ainda. Nós falamos com o pastor Rosial Gomes, que veio da cidade São Carlos do Ivaim, especialmente para ministrar a palavra. Uma alegria poder estar participando, dando a sua contribuição. Uma alegria é muito grande, um prazer muito grande poder estar dentro desta cidade, dentro desta igreja, Assembleia de Deus. Poder ministrar durante esses três momentos de mensagem. E Deus tem falado conosco poderosamente. Nós estamos ministrando durante esses três dias sobre a santidade de Deus, porque ao céu só vai aquele que é santo. Ele nos convida a gente se santificar para alcançar o céu. Então, estamos ministrando sobre a renovação, a santidade. Temos que voltar ao primeiro amor, porque estamos se esquecendo disso. Com certeza, milagres da parte de Deus irá acontecer. Tem remédio que a gente toma e muitas vezes a gente recebe a cura na hora. E tem remédio que passa alguns dias ou algumas horas para fazer o efeito. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Vai, se não fez efeito agora, mas amanhã irá fazer efeito. Porque é a palavra viva e eficaz. Festa no céu acordecer. O melhor da festa é salvação de almas. O melhor da festa é salvação de almas. O melhor da festa é você. Festa no céu acordecer. Festa no céu acordecer.